Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Seja Grato Sim e como eu falei pra vocês, vou dar continuidade dos devocionais da semana Lições de Gênesis, Fundamentos da Fé e o nosso devocional de hoje, segunda-feira, é sobre Caim e Abel a conduta do coração diante de Deus então se quiser acompanhar a leitura, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7 que diz o seguinte Gente, a história de Caim e Abel revela muito sobre a natureza humana e a forma como as nossas emoções e escolhas influenciam a nossa relação com Deus e com os outros Ambos os irmãos trouxeram ofertas ao Senhor mas apenas a de Abel foi aceita e o foco não está apenas no que foi oferecido mas na disposição interior de cada um Caim, ao perceber que a sua oferta não foi aceita permitiu que a inveja se instalasse em seu coração e a inveja é um veneno muito sutil que corrói a alma e distorce a nossa visão da realidade Deus em sua misericórdia advertiu Caim dizendo que ele tinha o poder de dominar a inveja de dominar o pecado que estava à espreita pronto para consumi-lo essa é uma advertência que também se aplica a nós onde muitas vezes o pecado, a inveja, a raiva se apresenta como uma opção atraente mas cabe a nós resistir e escolher o caminho certo então esse versículo nos ensina que Deus está mais interessado na integridade do nosso coração um coração puro, cheio de fé e humildade que é o que lhe agrada quando deixamos que sentimentos como inveja, ódio ou ressentimentos tomem conta de nós nós abrimos a porta para o mal e nos afastamos da presença de Deus então examine o seu coração assim como Caim foi chamado a refletir sobre as suas atitudes nós somos convidados a fazer o mesmo pergunte a si mesmo tenho permitido que sentimentos de inveja ou amargura se instalem em meu coração? como isso tem afetado a minha relação com Deus e com os outros? reconheça o poder da escolha Deus deu a Caim e a cada um de nós o poder de dominar sobre as coisas erradas não somos vítimas em defesas das circunstâncias muito pelo contrário nós temos o livre arbítrio para escolher entre o bem e resistir ao mal se temos inveja ou ressentimentos contra alguém devemos buscar que Deus nos dê força para perdoar e libertar o nosso coração dessas correntes reflita se há algum ressentimento ou alguma inveja em seu coração em relação a algo ou alguém e peça a Deus que lhe ajude a lidar com esses sentimentos e se necessário busque reconciliação com a pessoa envolvida agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração Senhor peço que examines meu coração e me mostres qualquer raiz de inveja ou ressentimentos que possam estar presentes em mim ajuda-me a dominá-los a perdoar e a buscar reconciliação que o meu coração seja puro diante de Ti para que minhas ofertas e o meu serviço sejam aceitos por Ti amém está feito está feito está feito e assim é gente finalizo por aqui com muita alegria no coração e se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade física quântica leis universais e desenvolvimento pessoal já te convido para que você se inscreva aqui no canal ative o sininho porque assim você recebe as notificações de vídeos novos já aproveita que você está aqui deixe um like nesse vídeo e se possível deixe o seu comentário também porque isso ajuda muito o nosso canal ok? beijos no coração e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro